Ser predador natural de algum poder não significa anular a fruta por completo, mas sim inibir o uso da sua principal habilidade. Sendo esse o poder mais usual do inimigo, quando ele é anulado, muito provavelmente o resultado será a vitória, porque os poderes adjacentes desse usuário não serão efetivos para vencer uma batalha. Nesse quesito, os Mugiwaras estão bem servidos e eles por si só são predadores de alguns poderes. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns poderes que os Mugiwaras predam ou são predadores naturais. Seja por alguma habilidade natural ou alguma técnica que ele desenvolveu ao longo do tempo, eles conseguem inibir o principal poder de alguma Akuma no Mi. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist só sobre os Mugiwaras, onde tem curiosidades, recompensas, momentos, derrotas e várias outras coisas. Se você ainda não assistiu essa playlist, assiste esse vídeo aqui até o final, que lá eu te relembro, e você pode assistir os outros vídeos relacionados aos Mugiwaras. Mas antes desse vídeo começar, já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando pelas mais óbvias e conhecidas, nós temos a interação da batalha entre Luffy de Borracha e Enel do Raio, onde o Luffy, por ser de borracha, é o predador natural do Enel. Em Skypiea, não existia inimigo forte o suficiente para derrotar o Enel, e por isso ele se denominava Deus. Por possuir um Akuma no Mi do tipo Logia, em um local onde não tinha haki do armamento, ele se tornou invencível e ninguém poderia derrotá-lo. Mas isso só foi até o Luffy aparecer e aguentar ataques de 100 e 200 milhões de volts sem sentir absolutamente nada, e ainda dá uns porradão no Enel. O importante dessa interação é pensar que é eletricidade versus borracha. Como a borracha é isolante, a eletricidade não passa. Ah, mas o Oda forçou, tem que ver o quanto de eletricidade o Luffy aguenta. E como a do Enel é uma absurda, ele não deveria ter aguentado. Bom, no nosso mundo pode até ser, poderia ser que o Luffy fosse fritado. Só que a gente tem que perceber que o mundo de One Piece é diferente do mundo real, e o Oda só se baseia no nosso mundo para criar o dele. E no dele, a borracha do Luffy é o suficiente para parar milhões de volts sem problema nenhum. Outra que é bastante conhecida é a superioridade da fruta do Brook versus a fruta da Big Moon. No caso, a Yomi Yomi no Mi versus a Soru Soru no Mi, ou mais especificamente sobre os Homes que essa Akuma no Mi cria. Nas circunstâncias que o Brook vive hoje em dia, como um homem esqueleto e Sou King, seu canto das almas faz com que as almas que não estejam mais contidas em seus corpos reais, e sim em objetos, saiam e transcendam ao além. E a gente sabe que esse é o principal poder da Soru Soru no Mi. O usuário retira a alma de alguém e coloca em um objeto para dar vida e características humanas a eles. Um porém é que esse canto das almas não funciona com os Homes criados pelas almas do próprio usuário. Isso no caso do usuário da Soru Soru no Mi ser mais forte que o usuário da Yomi Yomi no Mi. Caso o Brook fosse mais forte que a Big Moon, seu canto da alma seria capaz de arrancar até as almas dos Homes feitos com a alma do próprio usuário. E assim ele meio que anula a principal e mais apelona habilidade dessa Akuma no Mi. Durante sua batalha contra a Califa lá em Ineslob, Yanami teve que aprender a fraqueza da Awa Awa no Mi, a fruta do sabão. Porque sem esse conhecimento ela não teria como vencer. Esse poder consiste em lavar seus inimigos com bolhas de sabão e deixá-los em um estado limpo, como se eles fossem uma bolha de sabão. Essa limpeza não acontece só exteriormente, como também limpa a força dos seus inimigos, reduzindo seu poder de batalha pela metade, e isso ao drenar sua energia. E ainda deixa eles com um aspecto de liso e escorregadio. Mas a fraqueza desse poder é bastante simples, e assim como o Crocodile tem a água como sua principal fraqueza, as bolhas podem ser limpas com água e a pessoa volta ao seu estado normal. A Nami descobriu essa fraqueza durante a batalha entre elas duas, e como ela é a bruxa do tempo, acabou por anular completamente essa fruta depois disso. No final ela venceu, e se atualmente precisar lutar contra a Califa mais uma vez, ela já sabe o que fazer. Para o Sanji nós temos a Péroperonomia, a fruta do doce. Em diversas partes do arco de Holy Cake foram mostrados momentos em que o doce é fraco contra fogo ou calor. A gente viu isso no momento em que o Luffy destruiu uma barreira de doce com seu Red Hawk, e o doce se desfez. Ou então pelo próprio Péro's Péro falando que seu braço de doce vai derreter toda vez que ele for tomar algo quente. Ou mesmo com o Sanji conseguindo quebrar um doce que era forte o suficiente para imobilizar todos os seus irmãos, que são modificados geneticamente, e isso com seu Diablo Jami. O resultado dessa interação é que o doce do Péro's Péro é fraco contra o calor ou perde a sua propriedade de dureza frente a ele. E com o Diablo Jami ele seria completamente inútil, tornando o Sanji o seu predador natural. Pode não parecer, mas o Chopper também é o predador natural de uma Akuma no Mi. Nesse caso é o da Meromero no Mi da Boa Hancock. Mas como se eles nunca se encontraram? Bom, na verdade é bem simples. Esse poder é capaz de transformar aquelas pessoas que tem pensamentos pervertidos ou um coração impuro em pedra. E com isso ela pode facilmente derrotar seus inimigos. Mas com a fraqueza de que pessoas deficientes visuais, a dor ou até mesmo um coração puro podem se safar dos raios de petrificação e assim a pessoa estará livre desse efeito. Pela dor aconteceu com o Mumunga que preferiu se ferir no momento que era transformado e assim não virou pedra. Ou então com o Luffy que tem um coração puro e não sente nenhum tipo de excitação pela Boa Hancock e que também conseguiu se livrar da petrificação. Mas onde é que o Chopper entra nessa discussão? Bom, no SBS de número 47 o Oda é perguntado sobre o porquê o Chopper não se interessou em espiar a Nami e a Vivi lá em Alabasta. Nesse momento ele fala que não está interessado em garotas peladas. Mas o Oda explica que nessa frase ele quer dizer que não se interessa por garotas humanas peladas. Querendo ou não, o Chopper ainda continua sendo uma rena. E por isso ele não se interessa pelo físico de outra raça. Ele pode até se apaixonar por uma humana, mas não pelo seu físico e sim pela sua mente. Mas agora se fosse uma rena fêmea bem bonitona, aí já seria outra história. O que quer dizer que frente a Boa Hancock, assim como o Luffy, ele não seria transformado em pedra ao ver sua beleza. Porque ele não se interessa por isso. E por ainda ter uma mentalidade infantil, tem um coração puro e se torna imune a esse poder. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro mais uma vez. E aí se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente para o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Para o Frank, eu não encontrei uma Akuma no Mi que ele countere totalmente. Mas encontrei duas que ele pode counterar parcialmente, que são a Wara Wara no Mi, Fruta da Palha, e a Horu Horu no Mi, a Fruta dos Hormônios. A primeira tem como habilidade fazer um boneco de palha de uma pessoa para o usuário utilizar como uma vida extra. Todo dano recebido por ele vai ser refletido no boneco e consequentemente na pessoa que foi utilizada como base para sua criação. Se o Frank fosse pego por esse poder, dependendo do tipo de ataque, ele poderia resistir, ou até ser reconstruído, já que ele atualizou seu corpo com o Apple Metal e se tornou muito mais resistente. Já a Horu Horu no Mi do Ivankov não conseguiria injetar seus hormônios no Frank por ele ser quase que completamente feito de metal. E as partes que não são estão recobertas com ele. A não ser por uma exceção. E é isso que faz ele ser parcialmente predador natural dessas frutas. Sua fraqueza seria suas costas, que ainda continuam sendo feitas de carne e osso. E se o ataque direcionado ao seu boneco for nessa área, ou então o hormônio for injetado ali, nos dois casos serão efetivos. Mas só no caso deles descobrirem a sua fraqueza. Senão, ele será o predador natural dessas duas frutas. Para a Robin, eu só consegui imaginar ela sendo predadora da Barabara no Mi, já que essa fruta só é imune a cortes de espadas, mas o seu corpo ainda fica suscetível a socos e chutes. Além do mais, a Robin poderia facilmente criar inúmeras mãos nas partes separadas do bug, para impedir que ele as mova livremente. Enquanto ela faz isso, pode atacar todas as partes individualmente e o bug sentiria todo aquele dano. Sem contar no golpe secreto esmagador de bolas, que a Robin usou contra o Frank, que também seria efetivo contra as partes baixas do nosso palhação. No mais, a habilidade dela conseguiria reduzir ou inibir o uso da principal técnica do bug, e assim ela se torna sua predadora natural. Para o Jinbei, muitos devem se lembrar que foi ele quem revelou a fraqueza do mochi do Katakuri, e ainda assim o Luffy não conseguiu utilizar essa fraqueza contra ele. Na festa do chá da Big Mom, o Luffy tinha sido atingido e preso por um golpe de mochi imbuído com o haki do armamento, que acabou sendo muito efetivo contra ele. E esse dano seria até maior se o impacto desse ataque no chão não tivesse sido interrompido pelo Jinbei. Nesse momento, ele lançou uma corrente de água no mochi com seu Karate Tritão, e acabou por fazer com que esse mochi perdesse a sua pegajosidade e consistência, o que mostra que a fraqueza dessa Akumanomi também é a água. Em virtude disso, em uma batalha entre o Jinbei e o Katakuri, o peixão teria vantagem e acabaria com a principal característica do mochi, que é ser pegajoso, se tornando assim o seu predador natural. No caso do Zoro ter se tornado o predador natural de uma Akumanomi foi o resultado do seu próprio esforço em batalha. Na luta contra o Mr. One, que tem seu corpo completamente formado por laminas de aço, que teria deixado inúmeras cicatrizes no Zoro se ele fosse um humano normal. Inclusive, olha que interessante, eu fiz um vídeo comentando sobre todas as cicatrizes do Zoro, e se você ainda não assistiu, o link vai estar aparecido no card aqui em cima pra vocês. Nessa batalha, todos os ataques do Zoro eram ineficazes contra um corpo de aço, e por isso essa batalha era dada quase como uma derrota pra ele. Mas no momento que ele chegou no seu estado entre a vida e a morte e acabou ouvindo o sopro das coisas, desenvolveu o poder de cortar o aço, e com isso ele finalmente pôde derrotar seu inimigo. A partir desse ponto, o Zoro se tornou seu predador natural, e se eles tivessem que lutar mais uma vez, mesmo sem precisar de Haki, o Zoro teria fatiado o Mr. One diversas vezes até conseguir vencer. Pra fechar essa lista, nós temos o God of Usopp, o homem entre os homens, o deus, o Uno, o único e o maior capitão do mundo de One Piece. Como vocês podem imaginar, ele demonstrou seu predador natural de uma Akumanomi lá no arco de Thriller Bark quando lutou contra a Perona. Ela comeu a Horohoronomi, uma Akumanomi que basicamente permite que ela crie fantasmas negativos, que ao passar pelo corpo das pessoas, tornam elas negativas e incapazes de continuar lutando. Mas o que ela nunca previu foi que existiria um homem mais negativo que os seus fantasmas negativos, e esse é o God of Usopp. Eu também não tô falando de um só deles não, mesmo que três passem ao mesmo tempo pelo corpo do Usopp, ele vai conseguir resistir. E não só isso, ele também vai deixar os fantasmas negativos com a sua negatividade, fazendo o feitiço se voltar contra o feiticeiro. Com isso, ele também se torna um predador natural dessa Akumanomi. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, pra dizer que a loja de figures do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figures do exterior, pra o Brasil com prete grátis. E são estátuas que nem aquelas ali, ó, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nem esse lufão aqui, ó. Estátuas mais ou menos desse tamanho, que você pode colocar em prateleiras pra decoração, ou pra que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, ó, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E pras dez primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de dez reais. Você utiliza lá o Hope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja. Tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figures são originais. São figures, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Essas foram as Akumas no Mi, que eu acredito que os Mugiwaras são predadores naturais. Mas será que existem outros poderes que eu não citei aqui? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito, for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos, inclusive a playlist com os outros vídeos sobre os Mugiwaras. E eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!